Beatriz Os teus pais, pela alegria que Deus lhe deu Que o trono do Senhor seja um dia também O teu trono ao lado do Senhor Vais ficar por toda a vida na memória Os teus pais, e tu também Um dia vais ficar muito feliz Com este grande acontecimento O teu nascimento, um dia histórico Da vida de Jesus Beatriz Hoje, dia 20 de abril Dia do teu primeiro aniversário Tua avó, carmo, este poema te vai dedicar Para que tu nunca o esqueças E no teu coração o guardar Beatriz, és uma linda flor Que Deus no céu enviou Para dar aos teus pais Na hora em que Jesus ressuscitou Nasceste na hora em que Jesus quis Para dar aos teus pais Esta alegria feliz Beatriz, um grande conselho A tua avó, carmo, te vai dar Para que em toda a tua vida O teu coração sempre Jesus saiba amar Ama sempre os teus pais Porque eles também te amam muito O que é bom E que o bom anjo da guarda E Deus te acompanhe Por toda a tua vida Com a luz divina Sempre guiada Por Deus E para ti Sempre Vivas Por Jesus consagrado Parabéns Beatriz Desejo muita saúde Paz e amor Que esta data se repita por muitos anos Com a alegria dos teus pais Que recebas em cada aniversário A vinda do céu Vinda do céu Uma linda flor Terramada Por Deus Nosso Senhor E por Nossa Senhora também Que é Mãe de Jesus E Nossa também Parabéns Beatriz Um beijinho da tua querida avó Maria do Carmo Borges Fica com Deus Ave Maria do Carmo Borges 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 Bem-aventurados são aqueles Que têm pena dos seus irmãos E quando eles precisam Os ajudam com as suas duas mãos Jesus Quando neste mundo andou Não foi O rico a ajudar Mas sim O pobre e feliz Pelas ruas andava a penar E a ter com os pobres Com todos eles falarem E a muitos pecadores Jesus tudo ia perdoar No coração de Maria Madalena Jesus Quis entrar E São Paulo disse O teu coração Também quero Entrar E a ter com os pobres Ia ter com os pobres Com todos eles falarem E a muitos pecadores Jesus ia perdoar No coração de Maria Madalena Jesus quis entrar E São Paulo disse Jesus O teu coração Também quero entrar Meus irmãos em Jesus Nunca se arrependam De terem bom coração Porque Deus lá do alto Nos guia Com a sua Santa mão Viver com Deus Quem vive com Deus E com a Santa Maria Será sempre iluminado Com a luz divina A noite iria Praticar sempre o bem E não fazer mal a ninguém Verá um dia no céu A coroa que Deus lá tem Verá um dia no céu A coroa que Deus lá tem Quando Deus te entregar Te vais sentir muito feliz Porque estiveste Atento nesta vida E ouviste-te O quanto Deus Diz Por isso Fica alegre E muito contente Que foste amada E amada Por toda a gente Sevestes a herança Croada por Deus Porque fostes amiga Dos filhos seus Abandonastes o joio O pecado A Deus A Deus te consagrastes E sempre Jesus Muito amastes Sempre e eternamente O debes amar Porque Ele Também te ama Contigo E com todos os teus Anda E nunca Te vai Deixar E se você E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Carta de Natal para o Espírito Santo Ó lindo e adorado menino Jesus, vieste ao mundo para viver com todos aqueles que te amam. Sim, vieste para nos dar a conhecer a tua grande e adorada presença na Terra. Hoje foi o dia do teu nascimento. Dentro de pouco tempo vamos celebrar as tuas passagens do teu grande sofrimento. Que te vai levar à morte na cruz. Foi assim que todos nós ficamos, a conhecer a tua existência. Por isso, meu bom e adorado Jesus, te crucificaram na cruz. Porquê? Porquê? Ó meu adorado Jesus, no nosso coração não ficou. Porque no nosso coração, porque o coração do homem, tanto mal te fez, tanta tortura te fez, até te pegar na cruz. Por vezes, por vezes, a lembrança do tudo. Vem à lembrança, muitas vezes, tudo quanto sofrestes por nós. Pois há certas horas da nossa vida Que a tentação do mal nos leva a fazer sangrar O teu santo e bom doce coração Esquecemos que Jesus chora Sofre e continua a sofrer Por tudo quanto o mundo está a fazer Meu Deus, mandaste o teu filho ao mundo Com tanto amor Para nós Por nós Para viver tão doloroso sofrimento E estás sempre a perdoar Aos que se arrependem Nas ofensas que te fizeram Pois todos nós somos teus filhos E tu não nos queres perder Mas quem se não converter Não poderá entrar no teu reino Ó meu amado Jesus, tem piedade de todos nós Nunca nos deixas sós E és tão bom sofrer os dolorosos tormentos Da cruz Para nós conhecermos a tua existência Foi preciso por tu Tanto sofreres por tanto amor Por todos nós Devemos sempre meditar E olhar e pensar Bem nos teus sofrimentos Que sou sofrer-se por todos nós E continuas a sofrer Com tanta maldade Que o mundo cada vez mais está a ter Ó meu Deus, tem compaixão Toca no coração De quem tanto te faz sofrer Aqueles que não têm culpa E que passam tantos tormentos Que não conseguem viver Neste mundo De tanto sofrimento Meu Deus, tem compaixão És a nossa guia A nossa luz E nos dá o teu perdão E toca no nosso coração E no coração De quem o mal pratica Para que o se converta E que a alma No vosso santo e adorado coração Fique guardado Para sempre e eternamente Amém Maria Carro Rojos Fique guardado 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 Obrigado.